Feijão verde lindo, olha que cor linda, perfeito esse feijão verde. Quem está aqui na minha comunidade, quem está aqui inscrito no meu canal sabe que pelo menos duas vezes por ano eu me dedico às comemorações da época. Sou especialista em culinária regional, professora de arte culinária e a cada final de vídeo que vocês assistirem, façam lá na descrição, eu sempre deixo um pouquinho da história daquele alimento para vocês conhecerem como surgiu, que origem é. O mês de junho está dedicado à comida nordestina, mas a gente tem todo o ano se dedicando a várias culinárias de várias regiões do Brasil, algumas do mundo. Então é muito importante que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá certo? Então é isso, preste atenção nos ingredientes, na receita e não ver com nenhum detalhe. Continuando nossa homenagem ao nordeste brasileiro, hoje a gente vai fazer feijão verde. E a gente vai precisar, meio quilo de feijão verde, que a gente ainda vai lavar e eu vou ensinar vocês direitinho como é que prepara ele, da forma correta. Um dente de alho grande, duas folhas de louro, que não pode faltar para nenhum feijão, para nenhum cozido na verdade. Sal, pimenta do reino e o cheiro verde daqui do nordeste, que é coentro e cebolinha. Que aí você pode optar, usa um dos dois, usa os dois, fica tranquilo. A gente vai começar dando a primeira escalda nesse feijão, porque precisa disso. Vou colocar aqui o feijão todo. Isso já é lavado. A gente vai cobrir isso aqui com água, sem nada. Quando começar a ferver, a gente vai contar cinco minutos fervendo. Isso é só uma escalda, é só para limpar o feijão. Não é o cozimento ainda. Ou você deixa entre aberto ou deixa aberto, porque vai espumar. Não precisa tampar ela completamente não. Então, quando começar a ferver, cinco minutos. Já está fervendo em cinco minutos, olha como cria essa espuma. Isso é sujeira. Desliga o fogo e escorre toda essa água para trocar. Escorre, passa na torneira, lava bem agora e aí volta para a panela. E lavar bem, tirar toda essa espuma aqui. Agora a mesma coisa. O feijão. O dente de alho que eu só apertei e ele vai com casca e tudo e as duas folhas de louro. E aqui eu já vou colocar... Eu esqueci de pegar, gente. Mas é isso aqui. Uma colher de chá de sal. Pimenta do reino. É só um toquezinho. Feijão verde. Quanto menos tempero você botar, mais gostoso ele fica. Ele é uma base, normalmente, também para outras finalizações. Como rubacão, baião de dois, farofa, vinagrete. Então, o feijão verde em si, você pode acrescentar os legumes que você gostar em determinado tempo, né? Antes de terminar o cozimento. Aqui no Nordeste, come muito com quiabo, jirimum, machixe. Aí você pode colocar um pouquinho antes de terminar o tempo de cozimento. E o gostoso dele é isso. O natural, o sabor natural dele. Então, não precisa de colocar muita coisa. Quando começar a ferver, eu vou contar 15 minutos. Provavelmente, ele já vai estar pronto. Então, eu vou deixar aqui a tréberta. E quando começar a ferver, eu vou contar 15 minutos. Já passaram os 15 minutos. Aí eu quero ele não muito cozido. Tá vendo? O caldo é mais ralo, realmente. O alho já dissolveu todo aqui. Então, agora para experimentar, ele tem que estar cozido, macio. Mas não pode estar desmanchando. Soltando a casca. Tá pronto. Você pode deixar ele no caldo. Você pode congelar ele depois de lavado. Ou depois do branqueamento, que é aquela primeira água que eu tirei. Você pode congelar. Dura seis meses no freezer. Três meses no congelador. E pode congelar assim também. Mas não é muito indicado, porque aqui ele vai cozinhar, cozinhar, cozinhar e já está temperado. Então, o legal é que seja ou no branqueamento ou ele cru. Se você comprar ele ainda na casquinha, dentro da vagem, aí não pode congelar. Tem que tirar primeiro, lavar, aí congela. Com dez minutos, eu desliguei com quinze. Com dez minutos, você pode colocar machixe, quiabo, jirimum em pedaço, abóbora, né? Pode colocar dez minutos antes dos quinze. Aqui está tranquilo. Cozido, joga coentro em cima e já está perfeito. Como é que você serve o feijão verde? Separei aqui um pouquinho de coentro. Cortado à mão. E você serve ele com pouco caldo. Vou colocar aqui esse feijão verde. Um pouquinho de caldo. Você não coloca muito não, porque é só opção. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Aqui tem coentro, que eu só piquei na mão. Aí você joga em cima. Não precisa de colocar lá no caldo, porque o interessante do coentro vai ser aqui. Ele bem quente, quando você for servir, aí você joga em cima. Esse é o legal. Agora faz toda a diferença colocar o coentro, viu? Só quem não gosta mesmo, aí coloca cebolinha. Mas está aqui. Um feijão verde simples, maravilhoso e típico aqui do Nordeste. Façam, comentem aí. Lembrando que aqui dali é uma base, viu? Tirando a folha de louro e a casca do alho. Tudo aí você aproveita, porque o alho você machuca aí nas bordinhas e dá mais sabor ainda ao caldo. Esse momento é o sal, está perfeito. Aí vocês façam e comentem aí para eu saber se vocês gostaram. Não esqueçam de se inscrever no canal. Aproveita esse feijão maravilhoso. Algumas pessoas chamam de feijão de corda. Aqui feijão de corda é outro. Mas é tão gostoso quanto. Então aproveitem o feijão e não esqueçam de deixar o like. Isso é muito importante para mim. E aí, para achar a atenção dos ingredientes, viu como tem muitos ingredientes que vocês encontram aí pertinho de vocês e às vezes vocês não sabem o que fazer com ele aqui, principalmente nesse mês de junho. Então aqui você vai aprender a usar manteiga da terra, arroz da terra, feijão verde, feijão de corda, charque. O que mais que vocês podem ver aqui? Mel do engenho, né? São elementos da culinária nordestina que vocês às vezes têm aí perto de vocês com outros nomes e vocês simplesmente não compram porque não sabem usar. Aqui vocês vão aprender a usar. Então é isso. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações que é para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E durante o mês de junho, já sabe, culinária nordestina, mas durante o ano todo, toda a culinária regional daqui do Brasil e um pouco de fora do Brasil também para quem se interessa. Deixem lá nos comentários que a gente vai levar esse ano todinho dessa brincadeira gostosa aqui em cozinhar. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada por ficar comigo aqui e até o próximo vídeo.